olá pessoal hoje vou dar uma dica de como ajudar a melhorar sua imunidade vem comigo bom como eu prometi no comecinho do vídeo vou ensinar uma receitinha bem simples para vocês como ajudar a melhorar a imunidade é assim gente aqui na minha casa no fim do ano ficou todo mundo doente o que aconteceu um estava contaminado com covid e contaminou todo mundo quer dizer quase todo mundo né pera lá eu não fiquei doente porque será eu não sou dona da verdade mas por que eu acho que eu não peguei o covid esse ano junto com todo mundo porque a minha alimentação mudou e o que que eu fiz eu vou explicar para vocês agora de manhã cedo em jejum mais ou menos umas seis seis e meia da manhã o meu marido ele leva para mim um copo mais ou menos assim ó até aqui com água um limãozinho espremido e o cloreto de magnésio é uma coisa que nem todo mundo conhece mas o cloreto de magnésio ele é muito bom ele me ajuda muito nas pernas eu tenho muitas dores nas pernas e o cloreto de magnésio ele me ajuda muito a segunda fruta que eu vou comer é a banana porque porque eu gosto de levantar de manhã no meu café da manhã eu gosto de comer a banana amassada com mel e aveia mas é claro se você não gostar de comer a banana amassada nem com mel nem com aveia você pode comer só a banana também já ajuda bastante bom agora por volta de umas nove nove meia a gente costuma tomar uma água de coco com esforvescente que eu vou mostrar para vocês como a gente faz a gente abre água de coco é meio durinho viu gente mas esse abridorzinho aqui ó ele é bem simplesinho e ele ajuda bastante a gente abre água de coco e como eu falei para vocês o coco dá aquele trabalhinho para abrir né aí a gente pega o que gente abrir ó direitinho vem aqui vir aqui na minha jarra para água de coco caindo todinha aqui que a gente vai aproveitar toda essa água de coco tomar água de coco no verão é muito bom também porque hidrata bastante então a gente vai tomar toda essa água de coco agora já caiu toda nossa água de coco aqui na jarra o que que a gente vai fazer gente eu vou pegar a minha jarra a minha linha que tá aqui vamos por aqui no copo ó pode ser um tanto assim ó não precisa encher muito o copo sim tá bom a gente tem um esforvescente que tem vitamina C e a D é muito importante ter a vitamina D gente junto é claro se vocês não gostarem de tomar a água de coco esforvescente você pode tomar água de coco e tomar um banho de sol porque o sol ele também ajuda bastante na vitamina D fica até bonitinho ó esforvescendo na água a gente vai ter que tomar essa água com esforvescente que a gente vai tá pondo no nosso organismo a vitamina C e a vitamina D bom gente agora que já esforvesceu tudo aqui na minha água de coco vou tomar pra vocês verem isso é uma delícia água de coco com esforvescente fica muito bom e é claro que o restante da água de coco a gente vai bebendo no decorrer do dia não precisa jogar fora nada você pode deixar assim e ir tomando toma um sol se você não tiver vitamina D ou esforvescente você toma o sol e se hidrata com a água de coco também ajuda bastante comer uma maçã também ajuda bastante você pode comer uma maçã por volta de umas 10, 10 e meia que também ajuda você ter uma boa alimentação se você também estiver fazendo uma dieta ela não tem muita caloria você pode estar comendo ela que também vai estar ajudando na dieta e se você comer a maçã ela é um anti-inflamatório então ela é muito bom você comer para não ter dor de garganta eu costumo comer uma maçã por volta de 10, 10 e meia e uma maçã antes de dormir e por último a laranja eu gosto de almoçar eu não tomo refrigerante tomo suco mas muito pouco eu prefiro mesmo estar chupando uma laranja depois do almoço eu descasco a laranja e como ela todinha não chupo a laranja eu como a laranja gente é muito importante para quê? para poder ajudar no intestino então a laranja também é muito bom e ajuda bastante gente nessa dica toda que eu dei das frutas o mais importante mesmo é você tomar uma água com limão com cloreto de magnésio de manhã em jejum e é claro tomar uma água de coco para poder estar se hidratando e o sol que é a vitamina D esses são os principais que você precisa fazer porque essa parte que eu faço é muito bom me ajudou a melhorar a minha imunidade e eu ficar no meio de todo mundo com toda a minha família cuidando de todo mundo e não pegando o Covid eu acredito que foi por causa disso melhorou bastante a minha imunidade e se você gostou da minha dica gostou da minha receitinha se inscreve no canal deixe seu like comente deixe sua opinião se você tem alguma ideia de como melhorar a imunidade deixa lá que eu prometo para você que eu volto para fazer um novo vídeo falando sobre isso então não se esqueça se inscreva no canal um super beijo e até o próximo vídeo e aí e aí